O Grupo de Empresários solicitou uma ajuda ao Legislativo para negociar o IPTU de 2020 e 2021 com pagamento a partir de 2023, renegociação das dívidas com o Refis, renegociação do contrato com a Sanasa com o fornecimento de água pelo consumo real, aprovação da Lei de Eventos que visa desburocratizar a autorização para a realização de eventos e otimizar a concessão de alvaraz, além de uma revisão tributária. Em relação ao IPTU, nós precisamos de um Refis do IPTU, hotelaria, o nosso setor, esses quatro setores mais afetados com a pandemia, que é hotelaria, comércio, bares, restaurantes e eventos, esse setor não está conseguindo pagar as contas desde março do ano passado, então é muito importante um Refis imediato, é importante a negociação daqueles Refis de 2018 que não foram pagos também, é importante uma negociação com a Sanasa, hoje nós temos uma dificuldade muito grande com a Sanasa, tem pessoas que não estão pagando a água e para desligar a água custa mais caro do que pagar a dívida, então precisa desse olhar social para o empresário, para esse setor que está agonizando. Na cidade, a ocupação média anual em 2020 entre os hotéis associados sofreu uma retração de mais de 58% em relação a 2019. Com o cancelamento de grandes eventos e estabelecimentos fechados, milhares de pessoas perderam o emprego. Hoje, por exemplo, em Campinas, nós temos hotéis com 6% de ocupação, então a situação de 2021 é pior do que 2020. O setor já demitiu mais de 60% dos seus colaboradores, o Brasil, ele emprega 3 milhões de pessoas. Campinas emprega 5% dessas pessoas, aproximadamente 150 mil pessoas, elas estão direcionadas ao setor de hotelaria, ao setor de bares, ao setor de eventos. Então, hoje em Campinas, como eu citei anteriormente, nós temos 60% dessas pessoas sem emprego. Esta reunião contou com o apoio do vereador Marcelo Silva, que tem conversado com o setor e buscado uma solução para gerar esta crise causada pelos impactos do coronavírus. Trouxeram algumas demandas, demandas extremamente palpáveis, fáceis de serem executadas, e obviamente depende de uma interlocução, e esse é o nosso papel, interlocução entre a Sanasa, entre o Poder Executivo, para que justamente dê aí um respiro para o setor que foi, mais uma vez, afetada, diretamente, parado, há mais de um ano e sem data para retornar. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, acredita que algumas reivindicações serão atendidas pelo Executivo, e uma reunião já foi marcada. Não vejo grande dificuldade no atendimento do Poder Executivo nas reivindicações que eles nos colocaram. Então, nós estamos agendando uma reunião juntamente com a Sanasa e também com o secretário de Finanças para levar essas reivindicações que eu acho justas, esse pedido deles, para que eles mantenham o nível de emprego na rede hoteleira aqui da cidade de Campinas.